Música Música Eu sonhei que eu tava e gostou, dançando baró de luz, na rua de posta cor Sonhei que eu tava e gostou, dançando baró de luz, na rua de posta cor Música Eu sonhei que eu tava e gostou, dançando baró de luz, na rua de posta cor Eu sonhei que eu tava e gostou, dançando baró de luz, na rua de posta cor Música Eu sonhei que eu tava e gostou, dançando baró de luz, na rua de posta cor Música 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 Música